Ela chegou através dos filhos de pessoas que eram, é assim, naquela época, eu começo a contar a história de novo, vou tirar o foto. Claro, pode. Naquela época, a maioria da população era analfabeta, poucos tinham alfabetização, e quem estudava fora eram os filhos dos fazendeiros, dos comerciantes, daqueles que faziam parte da administração da colônia. E eles iam estudar fora, na Europa, estudavam na França, na Portugal, na Inglaterra, na Espanha, e lá eles conheceram uma coisa chamada maçonaria, que no final do século XVIII, começo do século XIX, estava em ebulição, virou uma febre entre os nobres, entre os intelectuais, por causa da liberdade que eles tinham de se expressar. Muitos dos países lá deixaram de ser monárquicos por conta da ação da maçonaria. E essa ideia de liberdade veio para o Brasil através desses maçons que estudaram lá, desses brasileiros que foram estudar, foram iniciados lá. Então, no final do século XVIII, meados do século XVIII, já haviam maçons aqui, e lojas maçônicas no Brasil, mas vinculadas a Portugal, vinculadas à França. Aí, em 1815, fundaram uma loja no Brasil, chamada Arte... Comércio e Artes, lá no Rio de Janeiro, em 1815, que era vinculada ao Grande Grande de Portugal. Foi crescendo a loja até que em 1822. Então, para você fundar uma potência regular dentro do Brasil, para que ela fosse reconhecida no exterior, tinham que ter três lojas maçônicas. Então, dividiram essa loja em mais duas. E aí, essas lojas foram as fundadoras do Grande Grande do Brasil em 17 de junho de 1822. Por isso que nós estamos fazendo hoje... Aqui no Brasil, nós estamos fazendo 200 anos, esse ano, de fundação do Grande Grande do Brasil. Inclusive, nós vamos fazer uma festa amanhã, no Teatro Municipal de São Paulo, comemorando essa data de 200 anos de fundação do Grande Oriente. E você me perguntou como é que faz para chegar como grão-mestre. Mas antes disso, não só para fechar esse assunto da maçonaria no Brasil, a maçonaria no Brasil tem influência direta na história do Brasil? Sim, com certeza. Principalmente no início. O vínculo dos maçons, porque como poucos eram aqueles que estudavam, os que iam para fora eram pessoas influentes dentro da administração do Brasil. Então, estavam próximos a Dom Pedro. Quando a corte foi embora, ficaram os brasileiros, que viviam na corte portuguesa, mas que ficaram aqui, que não eram portugueses. Então, eles ficaram juntos a Dom Pedro. Alguns maçons, outros não. E aí, eles foram trabalhando, Dom Pedro, e falaram, fica aqui. Teve uma ação de Dom João, que em agosto, que estava dizendo assim, nós vamos transformar, você volta para Portugal, aí vai ser um Zé Ruela aqui, e nós vamos transformar o Brasil. E isso gerou uma briga. E no dia 20 de agosto, que é considerado no Brasil o dia do maçom, no dia 20 de agosto, o Gonçalves Ledo fez um discurso inflamado dentro da loja maçônica, dizendo que ali acabou. Ou o Brasil se tornava independente naquele momento, que se Dom Pedro fizesse a independência, ou então ia ser feita de qualquer forma. E foi quando Dom Pedro estava aqui, para os lados de São Paulo. Ele estava vindo para cá. Então, o mensageiro veio para cá e trouxe para ele informações, foi dado pela Leopoldina, dizendo da situação, o que Portugal estava fazendo. E foi aí que ele, então, deu aqui no Riacho do Ipiranga, aquele negócio de grito da independência, né? Que não tinha mais, que ele rompia. A partir daquele momento, ele rompia a ligação que tinha com a coroa portuguesa. Então, a independência do Brasil teve uma certa influência da maçonaria. Bastante, sim. E depois, para derrubar a monarquia e fazer a república, também teve? A república também teve a participação da maçonaria. Quando Dom Pedro voltou para Portugal, deixou aqui Dom Pedro II, né? Dom Pedro como regente. E quem era tutor dele era o Zé Bonifácio, que era maçom. Era um grão-mestre, ficou aqui e tal. E com a passagem, com a evolução do sistema todo, aí alguns maçons que eram republicanos começaram a trabalhar para tornar o Brasil, para acabar com a monarquia e tornar o Brasil republicano. O Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente, era maçom. Floriano Peixoto era maçom. Então, todos aqueles que estavam ali do lado na proclamação da república, apesar, engraçado, que a pressão, às vezes as coisas acontecem, a pressão do momento política faz com que aconteçam coisas que são estranhas. Marechal Deodoro da Fonseca, ele era muito afeto à monarquia. Mas, mesmo assim, ele acabou se tornando o primeiro presidente do Brasil, quando foi proclamado a república. Então, são coisas que são... Como a política do momento faz com que pessoas percam até a sua própria identidade daquilo que tem convicção.